4 criptomoedas que podem valorizar de 10 a 50 vezes em 2024 e eu vou te mostrar exatamente nesse vídeo quais são essas criptomoedas e como você pode estar comprando elas antes de todo mundo e se você gosta de conteúdos como esse e gosta de botar dinheiro no bolso deixe o seu like e se inscreve aqui no canal para você ficar ligado sempre em primeira mão nos melhores conteúdos das criptomoedas então vamos para cima, beleza? então olha só galerinha, o seguinte para vocês eu encontrei 4 projetos com alto potencial de valorização e principalmente os 3 últimos que eu vou falar tem o maior potencial pessoal em termos de rentabilidade a primeira criptomoeda já é uma moeda conhecida que eu vou passar para vocês porém é um projeto que eu acho essencial, a gente tem carteira visando 2024 que é o Ethereum, esse ativo é um ativo extremamente importante no mundo das criptomoedas e que apresenta um dos melhores projetos que a gente vê no mercado em questão dos seus aplicativos descentralizados e só para a gente ter uma ideia, esse token está custando apenas 1.800 dólares então apesar dessa alta que ele teve agora no Ethereum, ainda está um preço muito bom uma vez que a gente já viu o Ethereum acima dos seus 4.000 dólares então ele está custando menos do que a metade ainda do pessoal do que ele já chegou a custar e a gente especula que o Ethereum pode sim bater mais de 10.000 dólares em um próximo ciclo de alta mais agressivo então é um dos tokens que eu vejo, com potencial muito forte adigiu quase seus 5.000 dólares, então está num preço muito bom de comprar eu acho essencial para quem investe em criptomoedas, para quem gosta do mercado ter pelo menos a Ethereum na sua carteira então lembrando, não invista aquilo que você não pode perder, esse mercado de alto risco e sempre faça sua própria análise, beleza? então a Ethereum é a primeira criptomoeda a gente vai agora para 3 projetos um pouco mais arriscados porém que tem também possibilidades de valorização gigante e eu vou comentar com eles agora para você comprar esses projetos, tá galerinha? eu sempre aconselho que vocês utilizem a Tani que é basicamente o maior exchange para você estar comprando e vendendo suas criptomoedas todo mundo que enviar dinheiro para a Tani e comprar uma criptomoeda por aqui você vai ganhar comigo a mentoria 100% gratuita basta me enviar mensagem no meu Instagram dizendo que você comprou pela Tani e aqui tem os tutoriais, as nossas playlists ensinando todo o passo a passo para você comprar criptomoedas pela Tani então é só entrar aqui nessa playlist tutorial da Tani que você vai ver como depositar, como comprar a cripto e tudo mais é muito simples e é uma das melhores oportunidades devido às taxas baixas e estar em todos os exchanges, beleza? então olha só galerinha, aqui um motivo essencial do Ether que agora é uma opção favorável para o Ethereum onde diz que o token líder da rede de contratos inteligentes pode demonstrar força para romper uma linha diagonal de tendência de baixa que se formou nos últimos meses e ele tem o próximo alvo em 2.100 dólares lembrando, galera, esse é apenas o começo devido ao preço do Ethereum que a gente especula que no longo prazo vai ultrapassar os 5 mil dólares o segundo ativo dessa lista é o token da Arbitron esse token tem o seu projeto de camada 2 projeto sensacional que eu vejo como uma forma, uma solução também para aplicativos centralizados e também uma das minhas grandes apostas que podem explodir nesse ano de 2024 o token está custando 1 dólar é uma moedinha que tem um potencial, na minha opinião, muito alto já teve uma capitalização de mercado um pouco mais alta porém a gente sabe que esse projeto tem potencial para pelo menos umas 5, 6 vezes agora no ano de 2024 é um token que eu gosto bastante também é uma das minhas moedas que faz muito sentido e nessa mesma lista, galera, de projetos que a gente está falando de camada 2 outro projeto na lista é a Optimism é um projeto também recente que tem uma capitalização de mercado muito semelhante da rede da Arbitron e está muito barato ainda por ser projetos novos, galera, a gente não tem ainda máximas históricas muito altas o assunto de voltar a sua máxima histórica já é duas vezes de valorização no bolso então esse preço é um preço muito interessante de se aportar é um projeto que eu vejo qualidade que eu vejo uma solução de mercado e acho que pode ser um dos projetos que vão estar presentes também em 2024 apresentando valorizações acima da média são projetos de camada 2 que dão escalabilidade para o Ethereum então aqui também esses dois tokens tanto o ARB quanto a Optimism estão em padrões que podem acrescentar, alcançar o alvo o próximo alvo rapidamente que dá mais de 15, 20% de lucro então estratégias também de lucro para curto prazo para quem gosta de operar no futuro pode estar interessante se operar nessas quatro criptomédias que eu estou falando aqui mas ao mesmo tempo são quatro maiores aí que eu vejo potencial para 2024 beleza? então aqui você pode conferir, né galera, todos os projetos de camada 2 todas as soluções, tá? é um projeto que eu gosto bastante, tá bom? e aí para a gente fechar essa lista então com o nosso quarto projeto a gente vai falar da Blur, né? outro token que tem uma capitalização menor que tem uma possibilidade de valorização muito alta também né galera, então está custando aí 10 vezes menos do que já chegou a custar tem uma oportunidade de crescimento muito alta ainda não está listado em corretoras grandes como é uma Binance por exemplo e está, né galera, num padrão aí de alta forte, tá? o token nativo do marketplace de tokens não fugíveis de NFTs tem, né, valor de 30 centavos agora e está em interesse de alta posso acompanhar uma linha diagonal, né? segundo então esse grande analista financeiro, beleza? então pessoal, esses foram quatro projetos aí que eu vejo potencial muito grande, tá? para 2024 e também oportunidades de lucro agora no curto prazo se você gostou desse vídeo não se esquece de deixar seu like se inscrever no canal tamo junto e é só o começo valeu!